Ao contrário dos anos anteriores, o Carnaval de Cachoeiro de Itapebirim foi realizado sem arquibancadas. O objetivo era deixar o público mais à vontade, mas o novo formato dividiu opiniões. A arquibancada ajuda quem vem assistir o show, o carnaval, e para quem trabalha, atrapalha um pouco. O povo chega na arquibancada, senta, não consome nada. Aí ele vem na hora que está começando e vai embora. Sem arquibancada, circula mais. Não achei bom não, não gostei não, porque onde o pessoal vai sentar? Vai ficar em pé assistindo o tempo todo? Você acha que cansa? Cansa, muito. Vai brincar e vai descansar onde? Em pé? Eu acho que dá para ter uma interação maior, o pessoal participa mais, não fica tão distante do que está acontecendo na avenida. A estrutura ficou melhor, porque tem mais espaço para o povo circular. E principalmente no dia do desfile, que eles botam as secas, então, com esse espaço, vai ter um espaço maior para o povo circular, para a gente trabalhar. Eu acredito que vai ficar melhor. Durante a folia, um bloco resolveu faturar. Comidas e bebidas foram comercializados na linha vermelha. Os vendedores foram sorteados e levaram várias opções para a avenida. A expectativa sempre existe, hein? A gente trabalhando com fé, tudo dá certo, né? Mais ou menos, quantos cachorros quentes você vende por noite aqui? Uma média de 200 a 300 minutos. Teve gente que veio de fora para curtir as atrações do Carnaval de Cachoeiro. Graças a Deus, Carnaval de Cachoeiro com alegria e paz aqui na linha vermelha. Temos baixinhas, temos matinê, temos os boizinhos de muqui, que vão brilhantar todas as noites aqui. Segurança privada, vídeo monitoramento, polícia militar, guarda municipal. A saúde está com estande aqui com o médico, enfermeiro, ambulância. Enfim, está tudo preparado para que o polião possa vir e brincar à vontade aqui na linha vermelha de Cachoeiro. Uma das preocupações para o Carnaval aqui de Cachoeiro é em relação à segurança. Por isso foi instalado aqui na linha vermelha uma central de vídeo monitoramento. Tereza, como é que funciona o trabalho de vocês? Olha, daqui nós ficamos observando tudo o que acontece em toda a avenida. E sendo necessário, nós acionamos os guardas municipais e prontamente eles vão até o local verificar o que está acontecendo com o nosso contribuinte da nossa cidade. E a dupla real se fez presente na linha vermelha em Cachoeiro para comandar os festejos de Momo. A mensagem que eu trago para todos os foliões do Espírito Santo, principalmente aqui de Cachoeiro e região vizinha, é que todo mundo pode vir para o Carnaval, que nós estamos aí com o Carnaval alegre, um Carnaval de paz, um Carnaval familiar e um Carnaval de elite. Aqui você vai ter toda a segurança e todo o perfil de um bom Carnaval. Vem para Cachoeiro, gente, aqui está ótimo. Vem que vem, gente. Está feliz. É aqui o melhor Carnaval que você pode ter. Vem que vem. Vem que vem.